Se tenho todas coisas deste mundo e perder Jesus, eu perdi tudo Se tenho Jesus, se tenho Jesus, se tenho Jesus, tenho tudo É mais precioso que tudo Se tenho todas coisas deste mundo e perder Jesus, eu perdi tudo Se tenho Jesus, tenho tudo, é mais precioso que tudo Se tenho Jesus, se tenho Jesus, se tenho Jesus, tenho tudo Oh Jesus, meu Jesus, é mais precioso que tudo Se tenho Jesus, se tenho, canta comigo, tenho Jesus, tenho tudo Oh Jesus, meu Jesus, é mais precioso que tudo Aleluia! Assim, assim, assim! Jesus criou o céu e a terra e é o que pega Todas as coisas, tudo está nas suas mãos É mais precioso que tudo, é mais precioso que tudo Se tenho Jesus, se tenho, se tenho, tenho tudo Oh Jesus, meu Jesus, é mais precioso que tudo Jesus é Senhor! Jesus é Senhor! Jesus é Senhor! Jesus é Senhor! Ele é precioso Ele é grande Ele é grande É poderoso Jesus é Senhor